A minha meta é conseguir realmente passar e ajudar o Rio de Janeiro em todas as bandeiras que eu defendi, segurança, crianças, professores, então a luta vai ser muito grande, porque hoje a gente não sabe, a gente está numa incógnita do que vai acontecer, mas eu entrei com um caráter incrível, vou sair com um caráter incrível, papai e mamãe me educaram muito bem e eu vou conseguir, se Deus quiser, com a ajuda dos meus amigos parlamentares, ajudar o Rio de Janeiro.